Eu estou falando que a primeira vez não terá o que diz Deus, além de Deus. E aí está associado a uma coisa que a gente esquece. Podemos ir, né, Zé? Posso ir? Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, lhe dizemos o teu nome, damos graças, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por trazernos aqui em segurança. Obrigado pelo dia de hoje, pela vida, pela salvação. Senhor, nós te pedimos, conduz esta aula. Eu, de mim, não tenho nada para fornecer aos meus irmãos, mas o Senhor tem. Ajuda a mim, a eles, a entendermos a tua palavra. E que essa administração, essa aula, edifique, console, exorte, conforme a tua prioridade, a tua palavra, para que nós possamos nos relacionar melhor com o Senhor em primeiro lugar e com os irmãos e com as pessoas com quem o Senhor nos trouxer para apresentarmos o Evangelho. Queremos levar a verdade, queremos falar a verdade em amor e guiados pelo Santo Espírito do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje é a quarta aula. Viemos falando até agora sobre, conversávamos há pouco sobre a provinha, o que a gente entendia ou não da palavra. E é importante perceber isso. O desafio é a gente ficar atento, dizer, poxa, é verdade, né? Tinha coisas que são fundamentais na palavra de Deus e que eu não me atentei. Mas elas são verdades fundamentais, ou seja, é a base do edifício. E nós vamos andando na vida cristã e esquecemos de que a base tem que ser bem feita, que são as doutrinas básicas, que são o conhecimento básico, que é o entendimento básico. Por isso que é importante a obediência, que a palavra diz, né? Meditai na palavra. Mas a gente não medita. A maioria do cristão, quando inicia a vida cristã, ele não dedica esse tempo para a meditação. Meditação no sentido de dedicar tempo a estudar a palavra, entender claramente, e se tem dúvida com palavras, que são difíceis em algumas traduções, ou significados, né? Consultar um dicionário, consultar um dicionário bíblico, entender melhor. Porque nós vamos falar para alguém a verdade, e as pessoas vão olhar para nós, alguém pode dizer assim, já estou há cinco anos na igreja, dez anos na igreja, a pessoa crê que a gente entende bem do assunto. E nem sempre é verdade. E a gente sabe que não entende. Esse é o ponto. O ruim é quando pensa que entende. Aí você fala, puxa, é verdade, a pessoa está ensinando errado conscientemente. Ele está passando alguma coisa que ele não tratou com seriedade. Então a gente tem que ficar atento. E a grande batalha é na mente. Satanás, ele vai usar de métodos para distorcer o entendimento, não de maneira grosseira, né? Se você pegar, alguém te dizer assim, olha, agora todo cristão tem que andar vestido de verde. Você fala, espera aí, isso é bobagem, nada a ver. Desculpa, você está verde, mas é um verde de outro tom. Você entende? Não é... Assim, você fala, não, isso não está certo. Mas quando vem uma pequena distorção, a gente não percebe. É como se fosse assim, né? Quem que já andou de trem aqui, de metrô? Todo mundo, né? O trem, ele anda num trilho, assim, né? Não é assim? Por que que tem que ser assim? Porque se... Porque são duas rodinhas que ficam aqui em cima, né? Elas têm que andar sempre na mesma distância. E aqui vai chegar, né? Num ponto. Agora, se eu tivesse uma linha, né? Fizesse assim. E aí, essa daqui, eu fizesse assim? O trem andaria? Ah, mas e se eu fizesse... Aqui, eu coloquei aqui o exemplo, né? Um ângulo X aqui. Mas e se eu fizesse... Um ângulo bem pequenininho aqui, assim, bem... Uma coisa bem sutil, assim, que não aparecesse muito... Lá na frente, não ia funcionar do mesmo jeito. Satanás, ele sabe disso. O que que ele faz? Ele propõe... Pequenos desvios. Ele propõe coisas... Que a gente não percebe muito bem. Mas só que já tirou o foco. Aquele... Quando alguém vai atirar com arco e flecha ou com arma, né? Os melhores atiradores, as pessoas veem assim, que aqueles que atiram a uma longa distância e acertam o alvo. Porque uma longa distância, qualquer mudança, por menor que seja, lá na frente, dá um desvio enorme. Então, você não pode desviar. Você tem que ir... Angélica, vai mais um pouquinho pra cá. Você não pode, né? Apontar... Errado. Senão você desvia muito. Satanás sabe disso. Então, ele sabe que, se ele propor um pequeno desvio, você vai caminhar uma longa distância até perceber que está errado. Só que aí você já andou na sua vida, já tomou decisões a respeito daquilo, já ensinou pessoas e já complicou a vida de muita gente. Aí você descobre lá na frente, puxa, olha, desviei. Eu não estava certo. Aí você olha pra trás, fala, puxa, quantas pessoas eu ensinei errado? Porque eu estava entendendo errado. Por isso que temos que ser rápido em buscar entendimento e o conhecimento da palavra de Deus. Porque Satanás sabe disso. Ele propõe pequenas... Ele não vai propor grandes mudanças. Ele propõe pequenas. E a pessoa cai. Nós caímos. Por não obedecer a palavra. Por isso que a gente tem que obedecer. Então, a batalha é na mente. Nós temos que prestar atenção nas estratégias. Elas já estão ditas na palavra. A palavra de Deus já nos ensina como reagir e como perceber. Mas a gente não lê a palavra com esses olhos. Mateus 10, 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disenção o homem contra o seu pai e a sua filha contra a sua mãe e a Nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos dos homens serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Por que que tem esse texto aqui? Porque ele é chocante. Ou não é? Não te choca? Jesus dizendo assim, olha, você tome uma decisão. Sou eu ou seu filho? Sou eu ou seu pai? Sou eu ou seu cônjuge? Jesus fala isso pra gente. Fala assim, se você tiver que tomar uma decisão entre eu e o seu filho, quem você vai decidir? Porque parece normal ou natural e a mente, a nossa mente fica, né? Os neurônios ficam batendo um no outro assim. Porque a gente fica, não, mas pera, como assim? Será que um dia eu vou ter que tomar a decisão entre eu e meu filho ou meu pai ou minha mãe ou meu irmão? Jesus fala que é possível esse momento acontecer. Senão ele não diria isso. Eu não vim pra trazer paz. Vocês pensam que ser cristão vai te trazer conforto? Não traz. Por isso que é muito, assim, propício de nós darmos glória a Deus quando está tudo em paz em casa. Todos são de Deus, todos são do Senhor, ninguém opõe a ninguém. É um grande motivo de ficar glorificando o Senhor. Porque vão ter casas que vão ficar assim. Porque Jesus falou que isso ia acontecer. Mas muitos de nós não querem pensar nesse assunto. Tem gente que fala assim, não, não me fala de morte, né? A morte pra nós é uma passagem. A palavra de Deus diz que é como dormir, fechar os olhos e abrir. Por que o cristão fica com medo da morte? Talvez fique com medo da forma de morrer, não quer sentir dor ou alguma coisa assim. Mas a morte pra nós não deveria ser problema. Mas não é, muitos de nós, quando fala de morte, não fale de morte pra mim. Mas a morte é um dos princípios da palavra, né? Jesus morreu pra ressuscitar. E nós precisamos morrer pra ressuscitar. E morrer e ressuscitar é muito bom. Mas logo vem um pensamento ruim, porque é o humanismo. Isso também faz parte do humanismo, da visão filosófica da vida, e não uma visão de fé. E a gente, a mente batalha contra isso, porque todo o tempo nós somos bombardeados com informação. O Evangelho fala isso, né? Jesus falou isso, né? Mateus, né? Tá falando. Mas, ele falou, olha, vai acontecer disenção dentro das famílias. Se preparem. Pode acontecer na sua. Ele não tá falando disso assim, família que tem disenção, o cristão que está lá não vai pro céu. Ao contrário. Ele fala assim, esse vai ter galardão, porque ele vai se manter cristão e vai ainda batalhar. A luta é na mente. Tudo bem até aqui? Vocês estão me olhando com, assim, uma afeição. E eu não sabia disso. Ou não esperava que o Evangelho fosse assim. Mas é normal. Não é um texto muito usado pra pregação. Concorda? Mas ele tá na palavra. O que a palavra de Deus diz a respeito de si mesma? Que toda palavra é boa para instruir. Então, por que ninguém usa esse texto pra pregar? Porque não é popular. Pessoal, você vai falar, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, meus irmãos. A igreja é cheia. Vai ter disenção entre os familiares dos cristãos. Ah, você tá profetizando isso? Não. Quem profetizou foi Jesus. Ah, mas na minha casa não tem esse problema. Glória a Deus. Deus te deu um grande livramento. Mas isso vai acontecer em alguns lares. Então, quando alguém te falar assim, olha, todo cristão dentro da sua casa, porque eu uso aquele versículo, né, que quando Paulo fala pro carcereiro, olha, crê que será salvo tu e tua casa. Ele tá falando profeticamente pra aquele caso, pra aquele homem. pra aquela situação. Isso não é genérico. Se fosse assim, bastaria um crer, né, em cada família que toda a humanidade tava salva. E a Bíblia fala que são poucos os que chegarão no céu. Ou seja, terá famílias onde haverá cristãos e que os familiares vão pro inferno. Porque quando não vai pro céu, vai pro inferno. Não se choque quando eu falo assim. Porque é verdade. Se tem numa casa onde um crê, outro não crê, o que não crê, o inferno. Simples assim. E como vocês são seminaristas, vocês estão aprendendo a falar a verdade pras pessoas. A apologética trata disso aí, nesse assunto. A defesa da fé cristã, né, que é o assunto da apologética, né, em Hebreus 11 fala, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós hoje sabemos a definição de fé pela palavra, né, prova das coisas que se não veem. Em tudo que a gente tá tratando com assunto de fé, é de coisas que a gente não vê. E você tá falando de uma coisa que você não vê. Nós vemos alguns milagres acontecendo, nós vemos algum movimento de Deus na vida, na saúde, na família. É bom e Deus permite que aconteçam essas coisas pra que nós percebamos que existe um sobrenatural. Mas a maior parte do tempo nós estamos falando, quando a gente ora, você tá conversando com Deus e você não tá vendo Deus. Então a gente tá tratando de um assunto, de uma coisa que eu que sou cristão, você que é cristão e vive pela fé, não vê. Agora imagina quando você vai falar pra alguém sobre esse assunto de uma coisa que você não vê. É muito mais difícil porque fica subjetivo a questão da fé. E às vezes nós confundimos a fé natural com a fé sobrenatural. Ter pensamento positivo, ser uma pessoa positiva, às vezes você fala assim, uma pessoa positiva, ele tá andando, tropeça e cai e dá risada. É uma pessoa que encara as coisas de uma maneira alegre, festiva, de algum jeito ele não vê problema em muitas coisas. Isso é um pensamento positivo, isso não é fé. Fé é crer na palavra de Deus e naquilo que a gente não vê. Porque a partir do momento que você vê, por exemplo, um milagre, a partir daquele ponto já não é mais fé. É uma constatação visível. Por isso que quando a gente ora e clama pelo milagre, na hora que ele acontece, a fé já não tá mais atuando ali. Ele só atua até antes dele acontecer. A partir daquele momento é uma constatação. Você viu, pronto. Já não é mais fé. É entender e ver o sobrenatural sendo manifesto. Mas até lá, fé é uma coisa que eu não vejo e eu tenho que crer. por isso que é muito difícil falar pras pessoas sobre a nossa fé. A experiência ninguém transfere, concorda? Conhecimento é fácil transferir. Eu posso passar conhecimento. Agora, a experiência é impossível. Porque toda emoção, sentimento, aquilo que você vivenciou, as tuas, as coisas que aconteceram ao entorno, no entorno, é tua experiência. É tua experiência. Mas você vai contar com verdade. Você fala, puxa, olha, aconteceu essa situação comigo e Deus operou, eu vi Deus agindo, porque eu vi que era uma sequência de coisas que eram impossíveis para eu resolver e Deus resolveu. Tua experiência. Aí você fala para alguém, ela vai ter que acreditar. E nem sempre ela vai sentir a emoção, a intensidade. Quando alguém é curado de uma doença que a ciência diz que é incurável, todo mundo fica emocionado, fala, uau! Ou nasceu um braço onde não tinha um braço, né? Uau! Mas, às vezes, no nosso dia a dia, 90% das coisas que acontecem sobrenaturais nas nossas vidas não são desse nível. Elas são do nível cotidiano. Domingo, ontem, o Felipe estava pregando, ele contou assim, Puxa, aconteceu um fato comigo, eu estava lá quando era jovem, fui atravessar a rua, não viu um carro, o carro passou, mas ele desviou de mim e eu sinto até hoje o espelhinho passando perto da minha barriga, de tão fina que tirou, de tão próximo que passou. Ele contou, e a gente, lógico, uau! A gente até brincou que ele está barrigudinho, se fosse hoje, quebrava o espelhinho. Que ele já não está, naquele tempo, devia ser lisinho. Mas ele falou, eu sinto até hoje, o carro passou tão perto de mim, que eu sinto até hoje. Mas quem sente é ele. A emoção, a lembrança, e ele entender que aquilo foi um sobrenatural de Deus, foi para ele. E a gente acredita, poxa, que grande livramento. Mas eu não fiquei muito emocionado, porque a emoção foi dele. Eu só creio que foi um grande livramento. E a fé funciona assim. Por isso que, às vezes, nós ficamos um pouco decepcionados quando você conta algo para alguém e a pessoa não fica tão entusiasmada quanto você está. Porque é natural acontecer assim. Entenderam? Quando a gente vai falar com as pessoas, nosso argumento vai ser baseado nas coisas que não vemos. É fato. Vivemos no reino da verdade, ele é espiritual. A palavra-chave quando a gente vai conversar com alguém e vai falar sobre a nossa fé é humildade. Porque nós tentamos, muitas vezes, argumentar de forma intelectual. De forma assim, eu quero passar coisas lógicas ou racionais para as pessoas para que elas entendam na cabeça, assim, formula. Eu sou engenheiro, e às vezes tenho essa tendência errada de achar que como eu penso as pessoas pensam. Porque geralmente quem foi estudar áreas exatas como eu fui estudar é porque já tem uma mente própria para isso. Por isso que tem gente que gosta de jornalismo, tem gente que gosta de biologia, medicina, direito. Eu não ia estudar nada disso porque eu não gosto. Mas área de exatas para mim era interessante. quando você fala eu fico emocionado quando vejo uma fórmula. Até brinco, às vezes eu posto no Facebook, outro dia alguém postou no Facebook resolução de matriz. Você lembra o que é isso? Matrizes? Não lembra? Você deve lembrar, faz pouco tempo que você saiu dos bancos escolares. Aí alguém postou lá e falou olha que legal. Fazia tempo que eu não via isso. É bacana, é verdade, multiplicação de matrizes. Eu lembro, eu falei, poxa, bacana isso. Mas só para quem gosta dessa área de exatas. E a mente do homem, eu costumo pensar que você vai gostar da forma que eu vou dizer para você como é a minha experiência. É um erro. A gente tem que deixar o Espírito Santo agir. A gente pensa que o nosso jeito de falar, a nossa forma, às vezes tem uma relação. Você trabalha num ambiente que todo mundo, num lugar que todo mundo é engenheiro. Tudo bem, você vai falar de um assunto pertinente. Faz sentido. Mas na maioria das vezes não é assim quando você vai evangelizar. Você está falando com uma pessoa que é de outra área e aí você tenta trazer alguma coisa dentro da sua mente. É uma falha. Na verdade, tudo isso eu estou dizendo porque é um erro para nós pensarmos racionalmente no sentido assim, eu vou convencer a pessoa pelo meu poder de argumentação. E a gente tem que deixar o Espírito Santo agir. Amém? Colossenses, né? Paulo fala, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Interessante ele dizer isso, né? Ele está falando, tudo que você está fazendo do ponto de vista espiritual é sobrenatural. As da terra não tem tanta importância assim na argumentação. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quantos aqui estão mortos? Pode levantar a mão. Levanta a mão, gente. Você está morto, levanta a mão. Por que você está morto? Morri para o mundo e agora estou vivo em Cristo. A minha vida aqui para o mundo eu morri. É difícil entender isso porque nós somos entre aspas agora vivos. Mas na verdade nós estamos mortos para o mundo. Nós já estamos em um outro lugar chamado eternidade. vivos na eternidade. Mas mortos para o mundo. Mas enquanto o nosso pezinho estiver no mundo tem uma parte lá do morto que está dentro do lugar do morto. Entenderam? Não é fácil pensar assim. Eu estou provocando vocês porque é uma luta aqui na mente. E quando a gente está falando das coisas de Deus isso realmente mexe com a nossa cabeça. E quando você lê na Bíblia você tem que ficar atento a isso. Deixa Deus mudar o teu entendimento. Eu falei no início da aula, né? Se eu tivesse lido na Bíblia que aquele armário é preto ele é preto. Você fala Sérgio você vai ganhar um bilhão de dólares se você acertar a cor daquele armário. É preto. Ah, perdeu. Não, a Bíblia fala que ele é preto. Para mim ele é preto. Ah, mas para todos os efeitos aqui é branco. Você é, mas a Bíblia falou que é preto. Então eu vou afirmar a vida inteira que ele é preto. Não importa o que me digam. Mas eu vejo com meus olhos que ele é branco. Sim, mas meus olhos estão me enganando. Eu tenho essa consciência. É assim que a gente tem que andar por fé. A fé funciona assim. Tudo bem? Um exemplo do que ocorreu lá no início quando começaram as pessoas a se converter em Atos 19, 18 diz assim Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicamente os seus feitos. também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos e feita a conta do seu preço acharam que montava as 50 mil peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Interessante ver por que que alguém né aí no caso foi Lucas né no livro de Atos por que que ele achou por bem colocar um valor naquela quantidade de de livros que foram queimados é não é assim eu fiquei pensando pô mas ele foi olha foram queimados muitos livros mas ele fez uma conta ele falou assim olha foi tanto e eu fui ver quanto isso significava pra entender o por que que ele quis mencionar o valor se você fizer a conta esse valor da prata aí eu usei de um tempo atrás um quilo de prata 630 dólares uma peça de prata igual a 100 gramas 50 mil vezes né a quantidade das 100 gramas das 5 toneladas né 5 mil quilos vezes o valor da prata valor 3 milhões de dólares é bastante dinheiro não é foi a quantidade de livros que foram queimados pelas pessoas que se converteram ou seja foi um negócio grandioso e aí Lucas ele ele fala assim puxa as pessoas se convenceram tão grandemente de que as suas crenças as suas formas de viver eram erradas que levaram você imagina a cena levando os livros aí puser uma pilha e queimar e alguém falando nossa você está queimando tudo isso imagina se 3 milhões de dólares hoje é muito dinheiro imagina naquele tempo né que geralmente os economistas fazem essa conta né esse valor reduz ele para 2 mil anos atrás ele vai multiplicar não sei quantas vezes ou seja era muita coisa porque as pessoas se convenceram de verdade que aquilo que eles tinham aprendido do ponto de vista natural não valia nada a ponto de se desfazer de grande valor quando a gente fala da verdade né você fala puxa eu tenho argumentos na bíblia para dizer que a transformação de vida ela é grande eu tenho que dar testemunho de transformação mas eu também tenho na bíblia que houve grandes transformações de vida né em João 18 37 diz disse-lhe pois Pilatos logo tu és rei Jesus respondeu tu dizes que eu sou rei é bacana a gente perceber as argumentações de Jesus quando ele era inquirido né um poderoso né inquirindo tu és rei Jesus né bem serenamente tu dizes que eu sou rei eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade todo aquele que é da verdade ouve a minha voz nós trabalhamos com a verdade cuidado com a meia verdade meia verdade é o que? uma mentira inteira nós trabalhamos com a verdade amém? na palavra de Deus eu dei um exemplo aqui porque tudo funciona numa hierarquia de ideias tudo que você vê na palavra de Deus tem que funcionar assim aquilo que é assim fundamental nós falamos no início das doutrinas fundamentais doutrina básica aquilo é a base é o alicerce ela cobre outras então não tem como fugir né as seitas as heresias elas se baseiam em quebrar essa cadeia ou seja aquilo que é mais importante não pode ser quebrado então quando a gente fala nós cremos o que? nossa fé os cristãos nós cremos num Deus triuno pai, filho e Espírito Santo amém? diferente de todo mundo tem religiões que acreditam num Deus único a gente já viu isso nós acreditamos num Deus triuno são Deus pai Deus filho Deus Espírito Santo três pessoas é a nossa fundamento de fé ah mas eu creio num Deus X único também assim mas então é o pai o filho e o Espírito Santo não não é o Deus João da Silva então o meu não é esse aí não como muitos falam assim não eu acredito em Jesus que Jesus eu não fico emocionado quando alguém fala que crê em Jesus que Jesus você está falando é o que a Bíblia fala que é Jesus é o filho de Deus aquele que nasceu morreu ressuscitou é esse que você crê então é o mesmo que eu creio ah não é aquele Jesus daquela evangelho segundo tal pessoa então não não é o meu ah mas é o nome é igual é mas não é a mesma pessoa se alguém aparecesse aqui e chamasse Sérgio não é a mesma pessoa mas a gente se engana ou quer se enganar você crê né que Jesus existiu tem pessoas que falam assim sim eu creio ele foi um homem muito inteligente não ele é Deus ele foi um grande profeta não ele é Deus nós não cremos na mesma coisa entenderam isso é a verdade e nós temos que ser verdadeiro com a pessoa e aí a gente na no evangelismo na apologética ou na na apologia a gente pra ficar simpático com a pessoa ah é verdade nossa a gente tá no mesmo barco tamo nada tamo nada é mentira você tá sendo político e política não pode fazer parte do nosso forma de agir sim sim não não Jesus falou se você se posicionar assim com a verdade sabe o que você vai conseguir arrumar inimigo porque ele já avisou se posicione experimenta se posicionar com a verdade a partir de hoje eu vou só admitir a verdade aquilo que a bíblia fala que é verdade pra mim é a verdade se posicione assim te asseguro você vai arrumar bastante inimigo e pouquíssimos amigos pouquíssimos amigos se posicione porque Jesus avisou que isso ia acontecer não sou eu que estou desejando isso pra você então é simples né isso são algumas né na verdade talvez não sejam nem correlatas mas através de quem nós alcançamos salvação João 14 6 disse Jesus eu sou o caminho e a verdade é a vida ninguém vem ao pai se não por mim ponto ah mas tem uma outra forma lá tem alguém que fala assim não Jesus falou que não tem jeito então pra mim acabou não tem jeito qual é o meio toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar para redarguer é responder para corrigir para instruir em justiça toda a escritura fala de Jesus nós vimos na outra aula né desde o Gênesis e o Apocalipse é Jesus é Jesus não é historinha não é como é que fala ensinamento científico não é aponta para Jesus a função de ter sido escrita na Bíblia é só para ter um registro que nós para nós é viável né acessível de Jesus o Antigo Testamento apontava para Jesus Jesus veio e os Evangelhos apontam para Jesus porque ele já morreu e ressuscitou e está vivo ponto essa nossa regra de prática e fé tudo bem até aqui está tranquilo existe um ser isso que é complicado existe um ser tremendamente poderoso que não quer obedecer a Deus e tem prazer em desobedecer a Deus ele quer te levar para a morte eterna ele faz parte do seu dia a dia e nós só vamos nos livrar dele somente quando Jesus voltar ou quando nós morrermos e irmos para Jesus perguntinha de prova quem que é esse ser tremendamente poderoso que quer te levar para o inferno quem é Satanás nossa mente é você mesmo porque em Gálatas Paulo fala a carne ela está inclinada para a morte e o espírito para a vida então a gente está morando agora que temos o Espírito Santo habitando em nós nós estamos morando dentro de um sujeito que quer te levar para o inferno quem é esse cara? você mesmo a carne né? Paulo fala que nação da carne é morte ele fala assim puxa eu habito num corpo que está apodrecendo é mal cheiroso é feio é ruim eu não gosto dele e moro dentro dele se a gente não tiver essa consciência se nós não tivermos essa consciência não vamos entender a batalha que travamos todos os dias na hora que você está lendo a Bíblia você está lutando contra isso muitas vezes tua mente está te levando a pensar coisas que são erradas por tradição às vezes por ter aprendido coisa errada por várias razões por viver num ambiente que leva o pensamento com o lado errado mas todos nós todos nós independente de quanto tempo tem vida cristã se não lembrarmos todos os dias que a nossa mente está querendo nos levar nos afastar de Deus é um erro então na hora que você está falando para alguém da palavra de Deus você tem que saber que ele também é igual a você nesse sentido que a transformação a regeneração só vem por um milagre por isso que diz quem tem que dar a transformação é o Espírito Santo e a gente tem que semear levar a palavra mas não pense que é você que vai transformar eu já ouvi muita gente falar assim ah eu salvei uma pessoa eu não olha meu você não fez nada Paulo falou eu preguei até isso ontem quando ele fala lá em primeira carta aos corintios assim olha o plantar não é nada e o semear menos ainda quem dá o crescimento é Deus e como que ele diz assim olha a minha obrigação era levar o evangelho eu apresentar as pessoas mas eu sei que a salvação a liberação daquela vida vem do Espírito Santo então a gente fala assim ah eu fiz isso eu fiz aquilo ah você não sabe aquela pessoa se converteu porque eu fui eu ia todo dia no monte orava cinco horas tomava chuva jejuei muito e por isso que ela se salvou não ela só obteve a salvação porque Deus achou por bem para dar salvação para aquela vida você semeou é verdade é boa coisa fazer isso você orou por aquela vida intercedeu tá certo precisamos fazer isso eu oro por muitas pessoas assim mas na minha cabeça disse esse trabalho é obrigação minha mas a o mover vem do Espírito Santo ele que traz a pessoa para a igreja você pode pôr quermesse bingo tem gente na igreja que faz isso vamos trazer gente ah vamos fazer um festival de pizza aí vai vir muita gente para a igreja bobagem só vai comer pizza vai ser gostoso até iria porque eu gosto de pizza mas é besteira porque quem traz a pessoa para o Senhor é o Espírito Santo ah vai ser legal porque é bacana a gente se diverte ah tudo bem você quer se você entender que é uma diversão tudo bem agora você achar que isso vai funcionar como para que Deus aja ele não precisa disso e quando não tinha nada disso como é que funcionava como é que Jesus fez ele ia passando Mateus ou Pedro João André vamos lá Tiago ou foi Pedro que foi o Jesus ele foi chamando as pessoas e foi agregando teve alguns que vieram para ele ele até pôs dificuldade mas Jesus eu quero te seguir mas tá bom pode vir vamos embora ah eu quero enterrar meu pai não deixa os mortos enterrar seus mortos ele pôs dificuldade para o sujeito ele não deixou facilidade por que que a gente pensa diferente por causa do humanismo entenderam Romanos 8 porque a inclinação da carne é morte mas a inclinação do espírito é vida e paz por quanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus pois não é sujeita a lei de Deus nem em verdade pode ser ou seja a lei de Deus não consegue mudar a carne da pessoa ou seja a natureza humana o que muda é o espírito e o nosso espírito é regenerado é verdade só que ele habita dentro de um corpo mau porque a gente luta o tempo todo com eles certo? dúvidas? ficou claro? você já sabe quem que é seu maior inimigo? olha no espelho você acorda de manhã você fala pô cara você está aí de novo eu já não aguento mais você está me atrapalhando mas é isso mesmo é por isso que Paulo ele recomenda lógica na palavra de Deus e abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as escrituras até o momento que nós não temos o nosso entendimento aberto ou clarificado pelo Senhor a gente não entende a palavra de Deus pode estudar de cabeça para baixo ler 50 vezes se não tiver a ajuda do Espírito Santo não vamos entender não é possível entender de forma sobrenatural ah mas aquela pessoa estudou muito mas se não tiver a ação do Espírito Santo é como se fosse ler um outro livro um livro diferente eu sei porque comigo aconteceu assim eu lia muito a Bíblia antes para achar defeito e eu achei bastante defeito mas do ponto de vista racional eu achava um monte de defeito e debatia com as pessoas porque eu lia para achar defeito até um dia que Deus achou por sua graça e seu grande favor agradeço a Deus todo dia tocar no meu coração eu passei a ler um outro livro crendo totalmente é um milagre não é algo natural é algo sobrenatural fruto de oração intercessão e misericórdia de Deus com você não é diferente com você não é diferente quem está apto para discernir os pensamentos e intenções do coração não somos nós é a palavra de Deus Hebreus 4.12 porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração a única maneira de saber se a gente está pensando certo ou errado é a palavra de Deus é através da palavra de Deus outro jeito não tem você quer saber se o seu pensamento está certo ou está errado estuda a palavra o que você pensa a respeito de um assunto ou de outro assunto está certo ou está errado é a palavra de Deus se não se tiver você não mas sabe é uma coisa assim não faz sentido isso mas para quem e por que só a palavra de Deus vai dizer se o meu pensamento está certo ou está errado por isso que não faz sentido a gente ficar discutindo fora da palavra de Deus a própria palavra recomenda nós não discutimos algum assunto fora o centro é a palavra se a conversa puxa como é que eu faço eu posso eu posso comprar um um rádio lá naquela feira que tem que vende rádios vamos dizer assim como é que fala uma palavra mais branda aqueles rádios que foram retirados de forma inadvertida de alguém né eu posso comprar? ah não melhor exemplo eu vou lá naquela rua onde vende um monte de coisa gospel e tem umas barraquinhas que fica na rua que vende aqueles CDs que foram impressos em outro lugar que não na editora ou na mas é música eu vou dar de presente para alguém para aquela pessoa ser tocada por Jesus está certo? não está está errado não mas se eu der aquele CD aquela pessoa vai ser salva é uma não eu estava lendo em Levítico essa semana que tem uma oferta uma expiação própria para isso quando você Deus começou a falar assim olha quando o sacerdote pecar tem essa oferta quando o príncipe pecar e quando você fizer alguma coisa desse tipo de comprar uma coisa roubada divertida você tem que fazer uma oferta também não pode você vê como satanás é terrível aquela turma que está vendendo vocês já foram nessa rua aí que vende livros bíblias e tal tem um monte de loja é instrumento de satanás são instrumentos de satanás levando um monte de gente é erro e engano tem um monte de desculpa então não faça isso o outro é muito caro então não compra mas eu vou dar de presente aquela pessoa ama aquela música e eu vou dar não faça isso isso é errado ponto não tem meio termo entenderam então a gente o que vai definir porque a palavra de Deus diz que está errado né a lógica de Deus João 14 10 não creste tu que eu estou no pai e o pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo mas o pai que está em mim é quem faz as obras quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras já tem quem eu julgue a palavra que tenho pregado essa o há de julgar no último dia você percebe que nos dois casos né está falando da palavra que foi pregada quem vai julgar a pessoa se ela creu ou não nós vimos lá a definição de fé que foi lançada que foi pregada então qual o material que eu tenho que usar para que aquela vida seja tocada a palavra é esse material que eu vou usar porque esse material que vai julgar a pessoa é a palavra que foi pregada a palavra que o Senhor Jesus falou isso julga a pessoa ah olha Jesus falou eu sou o caminho a verdade é a vida ninguém meu pai se não por mim é a verdade a pessoa mas eu não acredito nisso você já falou a palavra e ela acabou de receber um julgamento quem julgou? você? porque o que você falou é a verdade ela não creu a própria palavra a julgou isso é a verdade todas as informações racionais devem ser lógicas já que a teologia procura fazer afirmações coerentes com as verdades bíblicas afirmações teológicas estão sujeitas às regras do pensamento racional assim como qualquer outra afirmação deixa eu explicar um pouquinho esse texto nós pensamos e quando Deus quando Jesus está falando quando você está lendo o evangelho quando você está lendo as cartas Deus falando através dos profetas dos apóstolos ele está falando numa dimensão numa medida em que a nossa mente alcança porque Deus que formou a nossa mente então ele vai falar de uma forma que nós entendemos é como que se você chegar para uma criança pequenininha e disser para ela pegar uma criança de dois anos de idade se ele disser para ela olha senta aqui que eu vou te explicar uma coisa nós estamos aqui com uma dificuldade porque a economia ela está passando por uma grande recessão e o ministro está fazendo tomando algumas medidas que são para que a economia seja movimentada porque o dólar subiu e desceu e porque a exportação e tal a criança vai entender absolutamente nada pode ser um geninho mas não vai entender nada porque você está falando num nível de entendimento que ela não alcança isso não quer dizer que ela não seja inteligente só quer dizer que a mente não alcança aquela forma de expressão então Deus quando fala com a gente quando fala conosco ele fala num nível que nós entendemos então tudo que está na palavra é porque nós podemos entender a racional e para crer no sobrenatural é complicado né você vai realizar que na mente está ligado ao crer qual que é a chave que muda que sim que quebra toda resistência que quebra assim toda porque vai ter um limite né a mente humana tem limite o que quebra esse limite a fé se você crer sem pestanejar você rompe o limite da mente humana vai se ficar dentro do que de querer não é como o Tomé fez né eu só vou acreditar se eu colocar a mão lá na ferida por que ele falou isso porque ele não tinha fé nenhuma ele precisava constatar para que ele tocou de repente né a palavra de Deus diz que ele viu e tal e não falou mais nada a respeito então pode ser que ele tenha sido convencido houve uma transformação um milagre ele passou a crer de verdade foi suficiente para ele crer mas até então ele não cria Jesus falou né para Pedro quando você se converter aí você vai tratar dos meus assuntos porque até então ele não estava convertido porque Deus conhece o nosso pensamento então a gente sabe esse mecanismo sabe que a mente limita o que eu preciso para sair da limitação da minha mente é tudo bem vocês estão assim meio quietinhos está tudo certo está difícil está muito complicado é que essa aula ela é meio complexa mesmo tá porque eu tenho que falar desse assunto para você a Bíblia ensina que Deus é um Deus de conhecimento 1 Samuel 2 3 não multipliqueis palavras de altivez nem saiam coisas arrogantes da vossa boca porque o Senhor é o Deus de conhecimento e por ele são as obras pesadas na balança é um Deus de conhecimento você tem que ter relacionamento conhecimento essa palavra conhecimento quer dizer relacionamento Romanos 16 ora aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho Paulo pregando né e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do ministério de que desde os tempos eternos esteve oculto mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para obediência da fé ao único Deus sábio seja dada toda glória por Cristo Jesus por Jesus Cristo para todos sempre amém então o que a gente entende que nós entendemos hoje o que é revelado é porque Deus achou lugar no nosso coração pela fé enquanto você está falando de alguém para alguém da palavra de Deus ore para que ela venha a ter fé clame a Deus para que ela venha a ter fé a fé é algo que tem que vir de mim eu que alcanço o braço da fé alcanço o sobrenatural eu que tenho que ter fé você que tem que ter fé a pessoa tem que ter fé se ela não crer a palavra já julgou é difícil porque às vezes você vai falar para um parente e ele não vai crer às vezes ele vai pensar consigo poxa ele já foi julgado pela palavra ah, pode acontecer que amanhã ele venha a crer pode ser ore para que isso aconteça mas pode ser que não também sendo eternamente onisciente Deus não é somente a fonte do seu próprio conhecimento mas ele é também a fonte de toda a verdade é uma coisa que é limitada pela nossa visão da verdade por isso que eu gosto de dar o exemplo das coisas naturais a verdade está no Senhor a verdade não está em mim eu não consigo entender a verdade a verdade é algo sobrenatural o que é de verdade importante é sobrenatural porque a verdade está em Deus aqui tudo isso que a gente está vivendo é temporário é limitado vai ser consumido pelo fogo vai ser derretido inclusive o tempo ele vai deixar de existir porque a verdade ela está na eternidade aqui por enquanto a gente vive num ambiente meio complicado difícil de viver conhecer conhecimento conhecimento no hebraico ele é uma expressão até tem um texto ali em hebraico e também em grego que nos que quando você vê na bíblia ele está falando de relacionamento com Deus ele está falando de que se eu e você nos relacionarmos com Deus nós vamos obter a verdade agora a verdade não vai vir pelo meu entendimento racional ele vai vir pela fé e pelo milagre que Deus provoca na nossa vida o corpo vai sempre avisar você está enganado ah não existe milagre ou então a milagre era para aquele tempo agora não existe mais ou a Deus ele fez uma coisa ele fazia coisa naquele tempo mas agora ele não pode fazer mais a mente humana que diz não é o que a palavra de Deus diz a palavra de Deus diz que o nosso Deus é o mesmo ontem hoje e será eternamente o mesmo então ah mas isso valia para aquele tempo conversa mole né a cultura muda mas o Deus é o mesmo mas a mente gosta de ajustar essas coisas não deixa a tua mente te enganar tem um um filminho que eu gostaria que você visse demora uns seis minutinhos sete minutos ô Zé não dá um ask aí dá um ask é uma cena que eu queria que você analisasse junto aí estende essa janelinha estende essa janelinha isso não pode estender Zé agora dá um clique dá duplo isso dá dois cliques nela agora Deus não está morto eu vou te dar um eu vou te dar um eu vou te dar um É o último tempo para você. Eu já falava que a minha graça foi mudar para a profetagem. Mas hoje, vamos alterar as coisas. Agora, se diz que o mal é a arca mais potente do ateísmo contra a fé e era, afinal, a própria existência do mal impõe a graça. Se Deus é todo bem e Deus é todo poderoso, por que Ele permite que o mal exista? A resposta foi derrotadamente simples. Livre. Abrito. Deus permite que o mal exista por causa do livro da Bíblia. Do ponto de vista cristã, Deus não é o mal deste mundo temporariamente, para que um dia que eu tratava vivamente, vá morar por isso, sem a influência do mal, mas com o seu livro e a Bíblia imitado. Em outras palavras, a intenção de Deus em relação ao mal é um dia de seu vermelho. Mas que conveniência. Onde é? Eu vou me livrar de todo o mal do mundo. Mas até lá, vocês podem ver que sofreram todas as guerras, holocaustos, tsunamis, progressas, fome e a gente tem uma boa vida. Depois de você vai falar, você vai falar sobre valores morais, seu professor. Mas, por dia, o professor Edson, é claramente, não há tempo. Não há tempo. O professor Edson diz que pretende aplicar o exame nas últimas semanas. Agora, aposto que eles têm conseguido uma nota A, um polar no exame. De repente, ele está falando que estão assistindo, que é errado, o polar é que eu devia saber. Contudo. Que base ele tem. E se meus atos são calculados para me ajudar a crescer, então por que eu não tenho realizado isso? Atos de Deus, por ponto fixo da moralidade. O que constitui certo e errado é uma linha reta que leva de perto para Deus. Então, por exemplo, que precisamos de um Deus para ser dos morais, não do lado, porque isso é uma impossibilidade. Não, sim, Deus consiste no tipo real para ser moral, sabe? Não existe um padrão que é que não está dentro de moral. Para que estamos, mentir, rolar, roubar, por exemplo, roubar uma nota que não me pertença, não é uma forma de roubo. Mas, se Deus não existe, como o Dostoi Edson afirmou famosamente, Se Deus não existe, então tudo é permitido. E não só permitido, mas sim sentido. Se o professor Lércio está certo, então tudo isso, toda a nossa multa ao nosso, nosso departe. O que decidimos aqui não tem sentido. Nossa vida, por outro lado, nossa morte, não tem mais importância do teu peixinho dobrado. Mas, naquela multa ao nosso, você diz que tudo se resume a escolher, crer ou não crer. Isso não é. Só existe isso. É só o que decidimos isso. O que eu acredito é a sua posição e a minha posição, que vocês tem que fazer escolher deles. Você exige, escolhe uma frase que diz, eu não acredito. É porque eu quero libertar por vocês. Porque a religião é como um filho de verdade, e os pais, Mesmo passando pelos próprios filhos, e o cristianismo, o pior de todos os filhos, É que talenta mesmo, com sabedoria, quando estamos fracos, doentes, sobre defesa, A homenegia é o que é doente. Exatamente. Ele exerce tudo. E ela é a inimiga da nação. Ação. Professor Lércio Lércio, muito tempo atrás. O que eu ensino aqui não é filosofia. Não é que mais ateísmo, mas o que ensina aqui é antiteirismo. Já basta. Que você não crê. Precisa que todo mundo não crê em você. Por que mais ateísmo é verdade? Porque o sol quer capturá-los com sua superstição. Tudo que é o mesmo que faça a sua própria escolha. É isso que Deus possui. O que você faz a mente? Pode me alterar, que tu vai, mas tem o seu mesmo do normal. Nem mais. Malditos. Malditos. Por que mais ateísmo? Deus, Deus, Deus te sofreu a Deus. Por que? Por que? Você odeia a Deus. Sabe isso aí? Por que odeia a Deus? Responda e pergunta. Você que você conhece, isso é um brindos. A gente apoia esses detalhes. Você sabe a verdade. Por que odeia a Deus? Por que? Olha, eu vou perguntar. Bem simples, professor. Porque você poderia Deus e Ele acabou te dando Tudo de mim Sim, eu Tenho Deus Tudo que sinto por Ele é ótimo A concorda de alguém Que não existe Talvez não Diga o seu nome Diga o seu nome Diga o seu nome Diga o seu nome Vocês vão tomar café Aí depois a gente vai comentar Tá bom? Tá bom? Diga o seu nome Diga o seu nome Obrigado. 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 Ainda tem prova e trabalho para fazer, vamos? Bom, vamos lá. A lógica é importante em apologética, pois para defender a fé, o cristão deve usar a verdade, fatos e razão apropriadamente. O cristão deve escutar as objeções e fazer comentários corretos acerca dos problemas levantados. A lógica é simplesmente uma ferramenta no arsenal da apologética cristã. A lógica é um sistema racional, é o princípio de pensar corretamente para se chegar a conclusões corretas. Então, vocês viram o filminho, é clássico, o filme foi feito em cima de uma posição apologética, na defesa da fé contra um professor de filosofia, que na verdade não era ateu, ele só tinha raiva de Deus. Mas o que você notou? O que você observou nesse diálogo? O que para você foi, assim, que chamou a atenção? Vai ver cada um. Fala uma coisa que te chamou a atenção. Como a gente vai encarar dúvidas, né? Dúvidas não, a gente vai enxergar dúvidas nas pessoas. Como encontrar dúvidas nas pessoas. É, o que eu achei interessante foi, assim, a firmeza do garoto de pôr, sabe, a existência de Deus. A defesa firme. Ele conseguiu, através da lógica, explicar o sentimento do professor. Ele conseguiu usar um raciocínio lógico. Eu acho que ele estudou bem a respeito do que ele estava falando, né? Ele estudou bastante. Gostei do que ele falou no final. Ele perguntou para ele se... Como ele pode não gostar de Deus se ele, né, não sabia da existência de Deus. O de alguém já pressupõe que ele quer que exista. Achei interessante a defesa que ele utilizou usando a própria Bíblia. A defesa usando a palavra de Deus. Ele impunha, né, e os outros aceitavam. O difícil é você chegar a uma conclusão e enfrentar, né, falar a verdade. Isso é a verdade e buscar. Defender a verdade. Eu gostei da fé que ele teve em afirmar, né, a existência de Deus e da ousadia diante da situação. O que mais me chama a atenção foi a paciência. Ele foi no passo a passo para demonstrar a fé que ele te tem, né? Obedeceu aquele versículo do 1 Pedro 3,15. Os valores que ele usou com e sem a Bíblia. Sem a Bíblia pode tudo. Deixou muito claro isso para o professor. É, aquela... Usou, né, aquela expressão, né, se você não tiver a palavra de Deus, tudo é permitido. Não faz sentido ter regras, lei. A segurança daquilo que ele estava falando. Ele sabia aquilo que ele tinha, a mensagem que ele tinha, que ele queria passar para as outras pessoas. Ele tinha um fim de propósito de fé. Eu fiquei impressionada com o domínio, né, da palavra que ele tem de Deus, da palavra, do estudo. Firme domínio da palavra. É, tudo isso, e ele, na verdade, se você observar, né, no caso a história, o ator, aí, o filme, mostra, assim, um rapaz que teve um desafio, porque o professor tinha exigido que ele colocasse, todo mundo colocasse a Deus, não existe, né, Deus está morto num papel. E ele falou assim, não, não vou fazer isso porque eu não acredito. Eu acredito numa outra coisa, isso é o que você acredita, mas é diferente do que eu acredito. E ele tinha um fundamento, né, ele tinha um entendimento firme do assunto, a ponto de ele poder ir lá e debater, e aí ele, com pensamento, na verdade, ele estudou, estudou a palavra, o filme mostra que ele estudava, consultou pessoas, né, se você assistiu o filme, pois assiste, é legal, né, quem não assistiu. Ele consultava pessoas, ele pedia orientações e tal, com a postura e comportamento, mas o que provocou, o que moveu mais ele, era o firme fundamento da fé, que pra ele era um antagonismo, né, o professor, alguém importante, poderia dar, reprová-lo, tudo, mas ele tinha um fundamento. Será que a gente tem esse fundamento? Será que isso está firme, está enraigado em nós, essa fé, né, que a gente tem, né, de, assim, se alguém te contrapor, você vai balançar? Ou se alguém te, porque ali estava numa situação de constrangimento, né, de, professor, olha, eu vou ganhar de você no debate, tirava, né, chacoteava com ele e tudo, não menosprezava, você já está perdido, eu vou ganhar fácil de você, ponto, né, falava até para os outros que ia acontecer isso, soberbo, né, pensamento, mas isso acontece de vários níveis, ou de várias situações, parecido na nossa vida, na hora que você vai defender a sua fé. Então ele usa argumentos, puxa, ele fala do livre-arbítrio, ele fala que, a razão por que a existência do mal, ele, ele, ele argumenta, e tudo isso, ele usou a mente, ele usou uma linha, a discussão estava dentro de uma linha de pensamento lógico. Porque a gente despreza às vezes, assim, puxa, mas eu vou falar com alguém da fé, vou falar de uma coisa bem, né, nada a ver. Não, você usa pensamento, lógica, lógica da fé. A forma que você crê. Isso é uma lógica que só pode vir de Deus, pra nós crermos. Mas você usa, ele não tá falando, né, hebraico, ou tá falando inglês, não, era uma língua, era um raciocínio, ele debatia perguntas e respostas. Tá, mas isso que você tá dizendo não faz sentido, né, quando você fala, você afirma que eu posso, se não tiver moral, eu vou, então não existe nada que eu não possa fazer, eu posso colar na prova. Aí, se eu colar na prova, você vai virar pra mim e falar assim, mas isso tá errado, mas sobre qual ponto de vista? É a mesma lógica. Então, pera, se isso tá errado, não tá errado, se você não tem lógica, moral, por exemplo, eu posso usar qualquer método pra me dar bem, porque eu não vou prestar conta só pra ninguém, né, e se ninguém souber, tá tudo certo. Ele usou Dostoiévski. Tudo bem? Mas é um bom exemplo de prática apologética. Tá? Agora a gente vai começar a falar de um assunto que tem que estar dentro dessa matéria. É cosmovisão. Não vamos falar de planetas, né, de asteroides, de nada disso. Cosmovisão. Então, pra começar o assunto do cosmovisão, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Que cor é esse carrinho? E agora? Bom, o carrinho, ele só tem uma cor, tá? E agora? Por que você acha que ele é cinza? Ele é cinza. Mas você sabe que nós, às vezes, tratamos a realidade, às vezes não. Na maioria das vezes, tratamos a realidade com filtros. Existe um pensamento, esse agora eu vou entrar um pouquinho, é um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho só sobre filosofia. A cosmovisão é a maneira que eu, o Sérgio, enxerga o mundo ao meu redor. Vou dar um exemplo. Eu nasci num lar, eu sou descendente de espanhol e italiano. Então, a alimentação que eu tinha na minha casa era uma mistura de origem italiana e origem espanhola. Eu criei um hábito de comer aquele determinado alimento de uma determinada forma. e aquilo formou em mim uma característica. Eu gosto de determinadas coisas porque lá atrás, desde pequeno, eu fui ensinado, convivi, habituei, experimentei e eu escolhi coisas que eu gosto, que eu não gosto dentro daquele ambiente que eu tinha. Eu nunca tinha experimentado comida japonesa. porque não era nosso hábito lá em casa. Aí, um belo dia, eu fui experimentar comida japonesa, eu amei. Falei, nossa, que delícia. Gosto de comida japonesa também. Mas só fui experimentar isso quando eu estava adulto. Mas você pergunta para mim, qual que é, qual é o prato que você gosta de comer? Que comida você gosta de comer? O que que, quando você fala assim, puxa, se eu tiver que escolher uma comida assim, simples para comer, rapidamente, qual que você gosta? Vem da minha origem, da minha experiência. Eu escolho, eu gosto, minha esposa, eu falo para ela assim, você quer fazer uma coisa, quer me deixar feliz? Arroz com carne moída. Eu amo arroz com carne moída. Se você fizesse, para mim, está resolvido o problema. Com pimenta, então, uma delícia. Hum, né? E se perguntar para uma outra pessoa, ela vai gostar de outro, se eu perguntar para uma descendente oriental, ele vai gostar daquele determinado alimento. Isso norteia as minhas decisões. Quando eu vou num restaurante, quando eu vou comer, tem uma, se eu tiver que escolher, se eu tiver muita escolha, eu vou naquela que eu gosto mais. Faz parte do meu ambiente, faz parte da minha história, faz parte da minha característica. característica. E na fé também. Eu fui criado, né? Vivi dentro de um lar cristão, mas católico. Então, a minha formação e entendimento da fé cristã foi católica. Desde pequenininho. Meus avós eram católicos, bastante católicos. Meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, católicos. Pensavam na fé cristã de forma católica. Tudo que eu aprendi desde... Eu estudei em colégio, até estava conversando com alguém aqui. A primeira escola que eu estudei chamava Educandário Espírito Santo. Era uma colégio de fleira. Super católico. Tinha oração todo dia. Tradição católica. Ou seja, eu tenho na minha mente, porque isso foi introduzido desde criança, o pensamento católico. E eu tenho que ter essa consciência. porque isso permeou a minha vida. No começo da minha conversão, eu tinha muitas... Observar que meus entendimentos a respeito da minha leitura bíblica vinha de um pensamento de fé católica. E durante muito tempo isso era muito forte. Foi diminuindo, diminuindo, mas eu tenho uma consciência que isso permeou a minha vida. No Brasil, nós temos uma maioria, dita maioria, cristã. mas é bem mentira isso, porque é um cristão meia boca. A maioria não crê de verdade na Bíblia. Tem uma mistura, que ele mistura várias formas de credo, várias religiões, aceita. O catolicismo aceita muito. Tanto é que você vai na Bahia, por exemplo, as igrejas lá têm sincretismo religioso com o candomblé, com um monte de coisa. porque a fé católica aceita. É uma estratégia, mas para nós isso não vale. Porque a nossa forma de crer é diferente, mas isso muda, isso influencia muitos pensamentos. Isso é a cosmovisão. Cosmovisão, assim, você tem que ter consciência que, você mora no Brasil, mas se você morasse, por exemplo, no Japão, a tradição é budista. Então, todo mundo que você for falar da tua fé cristã, você vai falar com alguém que a vida inteira aprendeu o budismo, que não tem nada a ver com a fé cristã. Se você for falar, por exemplo, com um espírita, pode ser que tenha alguma coisa, porque alguns espíritas consideram-se cristãos, mas porque seguem o Evangelho, segundo Allan Kardec, já está fora daquilo que a gente crê, porque acrescentou, mudou, fez um outro livro. Mas ele, para nós, parece que tem uma ligação. Agora, se você for no Japão, não, realmente, é budista, é totalmente diferente. Então, como é que eu vou abordar a respeito da fé? Porque ele tem uma mistura lá do seu país. Então, quando a gente entende, cosmovisão, ela nos mostra que a gente tem que entender que vivemos um ambiente que nos influencia. Resumidamente, é isso. Em filosofia, ciência não é uma coisa que atrapalha a nossa vida. A gente sabe que tanto a ciência humana quanto ciências exatas ou biológicas, a gente usa e funciona. Os filósofos começaram a pensar uma vez, há muito tempo atrás. Aristóteles, que começou a pensar assim, bastante tempo atrás, 400 anos, 300 anos de Cristo. ele começou a pensar e falou, puxa, todo tipo de coisa funciona assim. Eu começo, é uma coisa até lógica, mas você fala assim, puxa, mas tinha alguém pensar nisso? Vamos ver, faz sentido. Tudo que eu faço começa com um primeiro princípio. Aquilo norteia o caminho que eu vou seguir. É mais ou menos esse desenho que eu fiz aqui. Lembra no início? se eu começar numa direção, eu seguir aquele caminho, eu vou chegar num ponto. Mas o que norteou o meu início determina muito aonde eu vou chegar. Ele falou, esses são os primeiros princípios. Ou seja, se uma coisa começa errada, ela não vai chegar no lugar certo. então se um pensamento começa errado, ele vai tender para um final errado. Então não tem jeito de a gente começar uma... Por que que existe esse estudo, né? Porque às vezes a gente vai dizer, ah, mas aquela... Alguém já ouviu falar assim, você já viu essa expressão? Deus escreve certo com linhas tortas? Você já viu isso daí? Aonde tem isso? Se começou errado, vai dar errado. Não existe nada que comece errado que tenha a chance de dar certo. Mas a gente acredita por alguma razão que uma coisa que comece de uma forma errada pode ser que dê certo. Você fala, ah, mas aquela pessoa, ela sabe, ela não crê. Não, mas uma hora ela vai crer. Não, se ela não crer, é bem mais provável que ela nunca vai crer. Ah, mas você não era assim, você não passou a crer? Sim. Mas a tendência de quem não crer é de não crer. Ou crer errado. Se está errado, vai continuar errado. Ah, mas começou errado, quem sabe dar certo? Não, se começou errado, vai dar errado. E a gente se ilude, a gente se engana imaginando que vai dar certo. Então, esse filósofo Aristóteles falou assim, não, olha, coisas óbvias, né, vão começar assim, erradas desde o começo. Primeiros princípios são verdades fundamentais. Por isso que a gente fala na Bíblia, né, como verdades fundamentais. Então, versículo de João 14, 6, né, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou essa casa sobre a rocha. Não tem um pensamento lógico aí? você escutar a palavra de Deus somente vai adiantar muito? Aqueles que escutavam as palavras e é? Aí Jesus está falando da pessoa que está construindo sobre a rocha. É fato, né, que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Mas, se você não praticar, tem alguma coisa errada. se eu não praticar, por isso que é, né, uma coisa que eu tenho que olhar primeiro em mim. Será que eu estou lendo, estou crendo, estou praticando? É o primeiro princípio. Tenho fé, creio. Ouço a palavra, leio a palavra. Tá, página 2. Pratico. Se não tem prática, tem alguma coisa errada. Isso vale para todos nós. E desceu a chuva, e corriam rios, e assoprou o vento, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, se a fé estiver fundamentada em princípios básicos, né, doutrinas verdadeiras e básicas, ela vai se manter debaixo de qualquer ataque. Agora, se a base estiver ruim, é frágil e vai desmoronar. Então, quando você vai debater com alguém, tome cuidado. Você pode ser convencido do contrário. Se a nossa fé não estiver bem fundamentada, sabe qual é o risco? Você ser convencido do contrário. Isso acontece com muito cristão. Que estava indo bem, né, lembra da parábola da semente, da semeadura? Jesus, ele avisa, né, fala, pode, a palavra pode cair do lado, do caminho, ela pode cair sobre a pedra, e ele fala, qual que é o pior caso? Que Jesus, ele explica depois, né, ele, assim, a palavra pode cair no meio da terra e no meio dos espinhos, e os espinhos crescendo, sufocam, e a planta morre. E ele explica o que que é isso. Ele fala assim, se você recebe a palavra, ouve a palavra, crê na palavra, mas se expõe as coisas do mundo e permite que o mundo entre na tua vida, você vai ser sufocado e vai morrer. E a gente, muitas vezes, não presta atenção nisso. Por isso que é perigoso dizer, ah, mas sabe, não fale isso pra ninguém, pelo menos, passa algum tempo depois do seminário, pelo menos, pra pegar bem, o seminário é bom. Mas você fala assim, olha, ah, não, cristão, ser cristão, você vai fazer igual, vai viver igual a qualquer pessoa do mundo. A tua vida vai continuar igual, não muda nada. A gente pensa que é uma estratégia, né, de evangelismo. Muda tudo. Muda tudo. E a gente fala, ah, não, vem pra Jesus que você, não, 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 a minha igreja lá é, eu nunca iria numa igreja assim, mas a minha igreja lá é legal, porque lá você pode fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, pode ir lá, não, Deus conhece o teu coração. Mentira. Deus conhece, é verdade, mas não pode fazer qualquer coisa, não pode fazer de qualquer jeito. Por que que a gente fala que pode? Porque não está bem fundamentado. Tá? Escuta, mas pratica. Isso é igual a obediência, isso é um fundamento. Cosmovisão é semelhante a uma lente intelectual através da qual se enxerga o mundo. Se alguém olha através de uma lente vermelha, o mundo lhe parece vermelho. Qual a cor correta da lente? Para ter uma visão correta do mundo. Há somente uma lente intelectual justificável, através da qual o mundo pode ser visto com precisão. Em outras palavras, há somente uma visão do mundo verdadeira. Nossas escolhas são formadas pelo que acreditamos ser real e verdadeiro, certo e errado, bom e bonito. Nossas escolhas são formadas pela nossa cosmovisão ou visão do mundo. Por isso que tem que mudar, né? Por isso que Paulo fala, transformai-vos, é romanos, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se não mudar, se não tivesse princípio de mudança na vida, é base fraca e vai vir um vento e vai derrubar. A maioria dos cristãos respondem rapidamente a uma cosmovisão oposta, criticando-a na conclusão de um argumento e não no princípio do pensamento. Tem uma parábola indiana, ou hindu, hindu, que é do elefante, e eles usam isso para dizer que nós somos relacionados na mesma fé. Você já conhece essa parábola, parábola hindu, que fala do elefante? Que eles falam que... É uma parábola, né? Que fala assim, puxa, não, Deus existe. Mas, você, a forma que você crê em Deus, é diferente da minha, mas é o mesmo Deus. A tua fé só toca em Deus numa parte diferente da que eu toco. E é por isso que você entende que o teu Deus é diferente do meu Deus. É porque você está tocando numa parte dele diferente da que eu toco. Mas é o mesmo Deus. É o mesmo... É o universo. É algo assim. E essa parábola fala que ele pega os cegos, né? Que estão tocando num elefante. O elefante é a verdade, vamos dizer assim. O elefante seria a verdade. Aí ele fala assim, mas quem toca no rabo do elefante está tocando na verdade. Só que ele está dizendo, a verdade para mim é esse cano aqui. Aí o outro encosta na perna do elefante, ele está tocando no elefante, ou seja, a verdade. Mas, sabe, a verdade é uma árvore. Aí um toca na tromba, fala assim, é, mas a verdade é um galho. Então, mas a verdade é o todo. Mas essa parábola diz assim, não, está vendo? Sabe, você acredita na verdade, é igual a mim. Se você está tocando numa parte diferente da verdade, é por isso que você pensa diferente de mim. Você entendeu? Uma enrolação. Então, diz que a verdade, você interpreta a verdade de maneiras diferentes. Isso cria uma animosidade. Parece que a pessoa, por isso que alguns dizem, você já notou isso? Por exemplo, principalmente nas filosofias hindus, orientais, daquela região, não é? Ah, mas aquela pessoa é budista, mas está vendo? Eles são bonzinhos. Eles aceitam você. Eles aceitam você, a tua forma de crer. Eles são mais legais que você. Eles são mais racionais que você. Eles são mais condescendentes do que você. São melhores que você. porque eles aceitam você e você não aceita ele. E a maioria das pessoas vai ver essa frase e vai falar, verdade, você está errado, eles estão certos. Porque eles são mais bonzinhos. Por que eles são mais bonzinhos? Porque eles permitem você ter uma visão distorcida da realidade. Só que a nossa fé é excludente. Exclui todas as outras. Aí você vai dizer, não, você está errado. você vai pegar um monge budista, ela todo bonitinho, bonzinho, que vive a vida inteira lá comendo arroz e deixando as suas coisas lá, não tendo riquezas. Mas ele é tão bonzinho, ele vai para o céu. O mundo vai dizer isso. Não, o seu pensamento é ilógico. Como alguém desse jeito vai para o inferno? Aí você vai dizer com toda a firmeza, ah, quem sabe se ele for bonzinho, é isso? Você vai dizer, não. Segundo a fé que eu creio, se ele não crê em Jesus Cristo como o Senhor, como aquele que veio para salvar o mundo, para que morresse na cruz e ressuscitasse, desse vida eterna, que é a verdade, o caminho é a vida, ele vai para o inferno. bolo do bonitinho. Mas nós temos que ter firmeza de entendimento para dizer isso. Porque o mundo vai dizer o contrário, vai nos levar a pensar errado. Devemos sim construir pontes, tentando estabelecer a base comum com aqueles que se opõem a Cristo. Porque cristianismo por si só é excludente aos olhos do mundo, pois prega uma única verdade, rejeitando as demais. Essa é a nossa forma de crer. É a nossa fé. 1 Coríntios 9,20 E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. O que você entende desse texto? Ele é flexível, como aquela parábola lá do elefante? Paulo falando, né? Eu me fiz como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. O que você entende desse texto? Permite assim, olha, finge que você é budista para ganhar os budistas. É isso que esse texto diz? não. O que ele diz? O que você entende do que ele diz? Por que que Paulo escreveu isso? porque ele era judeu. Também, ele tinha, ele tinha, né, ele era de origem, né, judaica e gentia. Então, ele podia ter acesso, assim, eu tenho acesso aos judeus, é por isso que eu entro lá na sinagoga, eu consigo debater com eles, eu entrava lá e debatia com eles, porque eu tinha essa origem, eu tinha essa facilidade de acesso para poder pregar o evangelho lá. É como você na tua família, por exemplo, você podia dizer assim, olha, eu sou um gimenes, não é o sobrenome, então eu me faço de gimenes e entro lá no meio dos gimenes e prego para os gimenes. A verdade. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que existe uma estratégia de fingimento, não existe uma estratégia de mentira, porque mentira não é, principalmente Paulo com certeza não ia concordar com a mentira, mas você tem acesso, olha, eu sou engenheiro, então eu me faço de engenheiro e vou lá no CREA e posso pregar o evangelho lá, porque eu sou engenheiro, eu tenho acesso, eu consigo entrar lá. Entenderam? mas tem pessoas que pegam esse texto e falam, ah, mas pode mentir, pode enrolar e não é bíblico, por causa daquela hierarquia de pensamento, não é verdade, não vai praticar mentira, mas tem gente que pega esse texto e fala, mas é lícito disfarçar? Não era nada disso que ele estava querendo dizer. tudo bem? São textos que às vezes a gente passa batido, né? Da cosmovisão centrada em Deus para a cosmovisão centrada no homem. 200 anos depois da reforma, século XVI, a Europa conheceu o iluminismo. A gente já começa a entrar em uma parte, está quase entrando num assunto que seria um pouquinho misturado com teologia contemporânea que o pastor Marcel dá aula, que vocês vão ter no terceiro ano. Mas o iluminismo, ele foi uma resposta de Satanás, movendo no coração, porque até o século XV, a igreja católica tinha muito poder, muita trânsito, muita autoridade, e aí as pessoas começaram pensadores, o intelectualismo começou a crescer muito. E aí eles começaram a tentar racionalizar a fé cristã, porque a grande maioria da Europa era cristão. Esse, o Gutt, ele era um escritor, pensador alemão do século XVIII, ele possuía artefatos provenientes do mundo inteiro, era um hobby dele, praticamente da Grécia e da Roma, mas também da China e Japão. É óbvio que Goethe apreciava a arte, mas ele também queria fazer uma declaração teológica. Outras religiões, até as religiões pagãs, podem produzir uma cultura tão avançada quanto o cristianismo. Portanto, o cristianismo não deve ser considerado como tendo um lugar especial na história da raça humana, mas estudado como uma entre muitas religiões que realmente ajudam. Você fala assim, puxa, que texto complicado, ou você lê mais uma vez ou outra vez em casa. Mas o que começou a acontecer nessa época que esses pensadores começaram a introduzir pensamentos? Ele fala assim, não, o cristianismo é bom, ele é legal, porque o homem precisa ter uma religião. Você viu no filminho lá que é muito relacionado você ter religião a você ter o padrão moral. Então, para a humanidade é bom ter padrões morais. Isso cria freios, limites. E os filósofos, os pensadores acham legal você ter uma religião. Tem, mas não é porque você crê num Deus único ou porque você entende a vida eterna ou a necessidade da salvação. porque filosoficamente é bom ter religião. Só que isso passa, entra dentro da igreja em pensamentos teológicos. As pessoas começam assim, olha, usam aquele versículo, vem para Jesus do jeito que você está. É verdade, venha como está, mas não permaneça como você era. Por que que muitos pensamentos acabam aceitando doutrinas que facilitam isso? Por causa desses caras que pensaram lá atrás. Eles influenciaram o pensamento da humanidade. E a gente não pode desprezá-los. Porque eles eram, foram pensamentos muito fortes que mexem com a cabeça do cristão. Muita doutrina que a gente tem hoje errada vem deles. de aceitação. Porque parece bom você aceitar. Não, venha como estás. Não é? É verdade, venha, mas não permaneça um segundo mais como você era. E aí a gente fica com medo de dizer para a pessoa, olha, muda a tua vida. Não continue fazendo essa prática que você tinha antes, não, que essa não vai te levar para o céu, não. A gente fica meio com dedos, né? Porque alguém lá atrás fala, não, mas é legal ter religião. Os homens inteligentes pensaram assim. A gente esquece rapidamente da doutrina básica. Mas eles influenciaram o mundo. Você quer fazer pergunta? Pode falar. Olha, eu acho que ele dizia-se cristão. Mas não era muito, não. E quando o homem viu, que aí, nós estamos falando do século 16, mas o humanismo, ele é uma coisa, um pensamento filosófico bem antigo. Antes, os gnósticos, a gente vai ver, eles já influenciaram a igreja no começo da igreja. Quando o homem viu-se como o centro de todo o conhecimento, ele definiu a religião de acordo com suas próprias expectativas e desejos. A religião era mais estimada como busca do homem para corretamente ajustar a sua vida às exigências de Deus, mas como um sistema de crenças que ajuda a atingir o seu pleno potencial. por isso que eles falavam é bom ter religião. Lembra, facilitar a tua vida, tem a religião, mas eu sei que isso aí não é verdade, é só para você se sentir bem. Por isso que muitas vezes você vai ver doutrinas que ensinam assim, olha, Deus quer que você se sinta bem. Você já ouviu isso? Ele te ama tanto que Ele quer que você se sinta bem. Ele é tão bom que Ele quer que você se sinta bem. Mas a maior expressão de amor que a gente conhece, que é Jesus, Ele fala assim, se o teu pecado, se o teu olho te faz pecar, arrancam. Ele está preocupado de você se sentir bem? Não. Ele não está preocupado de nós nos sentirmos bem, ele está preocupado se a gente vai para o céu ou não. Se tem salvação ou não. E é errado. Deus quer que você se sinta bem. Eu gostei, o pastor Miguel, na básica, ele falou um negócio bacana, que ele falou assim, o que é mais importante para Deus não é o amor, é a santidade. Porque sem santidade você não vai ver Deus. muda, não muda? Mas é muito mais gostoso você falar assim, ah, Deus te ama tanto, Ele te aceita como você é. É mais gostoso ouvir. Isso chama humanismo. De onde vem isso? Dos filósofos. Porque não é princípio bíblico. Ah, Deus é bom? É claro que é bom, mas Ele prefere que você seja santo do que você se sinta bem. E a gente tem que ensinar isso. Tudo bem? É lógico, né? Que tem benefícios de você ser obediente. Aí a relação de pai para filho, né? Tem benefícios em obedecer. Obedecer traz benefícios. Nos favorece a obediência. Mas a obediência que nos favorece. não você achar que Deus vai querer que a gente se sinta sempre bem. Se fosse assim, Ele não tinha... A vida de Paulo, por exemplo, foi terrível. A vida dos apóstolos foi terrível. Morreram todos martirizados. O único que não foi João. Estevão, o primeiro mártir, né? Ele... Para ele foi um negócio tremendo. Ele viu os céus abertos, né? Não viu? Uau! Como é que faz para ver o céu aberto? O que é o método para ver o céu aberto? Tem um, pelo menos, tem um método bom na Bíblia para a gente ver o céu aberto. Tomar pedrada. Morrer apedrejado. Talvez, podem ter experimentado isso. Mas você entende que a nossa visão do conceito cristão é distorcida? Deus não ama Estevão? Eu falo em tempo presente porque ele está com o Senhor. Deus não ama Estevão? Poxa, ele estava pregando e estava defendendo a fé. Um tremendo homem de Deus era um daqueles que foram escolhidos como... como... diácono, né? Homem de Deus, cheio de autoridade, poder, Espírito Santo. E sofreu uma morte tão violenta e terrível. Deus estava preocupado com a dor que ele estava sentindo ali? ou já estava olhando para ele na eternidade? Ele tem um grande galardão. Mas ele sofreu. Deus não ama? Claro que ama. Mas é uma forma de amor diferente do que a gente entende hoje. Bom, acho que eu vou parar aqui. A gente continua rapidamente. Aí vamos falar um pouquinho desses pensadores aí. e aí vamos entrar nas seitas e religiões e tentar terminar a aula que vem. Tá bom? É a última aula. É a prova também. Prova. Vamos orar? Obrigado, senhor. Eu peço a ti para que essa aula tenha produzido nos nossos corações a tua vontade e a transformação que o senhor quer que tenhamos. Ajuda-nos a entender e a nos transformarmos nas pessoas que o senhor quer que nós sejamos. nós precisamos entender que existe um propósito para a nossa existência e nós estamos aqui não é um acaso mas é fruto da tua vontade e queremos estar no centro dela no centro da tua vontade. Capacita-me os meus irmãos abençoa o seu retorno ao lar e que eles tenham uma semana cheia da presença do senhor próspera e com capacitação e que as experiências que eles tiverem para ir junto com o senhor edifiquem, cresçam e aumentem a fé. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada.